Não deixe este vídeo para depois, irmãos. Ato solene será realizado dia 24 de junho de 2022. O Papa Francisco concedeu indulgência plenária pelo segundo dia mundial dos avós e do idoso, que será celebrado em 24 de julho, em um decreto divulgado no dia 30 de maio. Foi informado que a Penitenciária Apostólica da Santa Sé, liderada pelo cardeal Mauro Piacenza, com a aprovação do Papa, decidiu conceder indulgência plenária a quem participar da celebração. O decreto diz que o dom da indulgência é concedido aos avós, idosos e todos os fiéis que motivados pelo verdadeiro espírito de penitência e caridade participarão em 24 de julho próximo da celebração solene que o Papa Francisco presidirá na Basílica de São Pedro e de diferentes funções que serão celebradas em todo o mundo. A indulgência plenária também é concedida neste mesmo dia aos fiéis que dedicarem tempo adequado para visitar pessoalmente ou virtualmente através dos meios de comunicação, os irmãos idosos necessitados ou em dificuldade, doentes abandonados ou inválidos. Os idosos doentes ou todos aqueles que impossibilitados de saírem de suas casas por motivos graves, se unirão espiritualmente às funções sagradas do dia mundial, oferecendo ao Deus misericordioso suas orações, dores e sofrimentos de suas vidas, especialmente enquanto as palavras do pontífice e as várias celebrações serão transmitidas pelos meios de comunicação. Diz no decreto em questão a penitenciária encoraja os padres a serem generosos e disponíveis para confessar os fiéis, pois para obter uma indulgência devem ser seguidas as condições usuais, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração pelas intenções do Papa. O Papa Francisco instituiu o Dia Mundial dos Avós e do Idoso em 2021, a ser celebrado no quarto domingo de julho, próximo à comemoração de São Joaquim e Santa Ana, os Avós de Jesus. Francisco explicou então que o objetivo do dia é promover o encontro entre gerações, de netos com os avós, para guardar as raízes e transmiti-las. O que é uma indulgência plenária? A Santa Igreja nos diz que por uma indulgência plenária entende-se a remissão de toda a pena temporal merecida pelo pecado, de modo que nenhuma outra expiação seja necessária no purgatório. No sacramento da penitência a culpa do pecado é removida e junto com ela também o castigo eterno por ele merecido, mas o castigo temporal exigido pela justiça divina permanece, e este requisito deve ser satisfeito ou nesta vida ou na vida futura, isto é, no purgatório. Em outras palavras, a indulgência plenária devolve a alma ao estado em que se encontrava quando recebeu o batismo. Se uma pessoa morre depois de receber este dom, vai diretamente para o céu. Irmãos, nos preparemos para o dia 24 de julho. O que é uma pessoa morre depois de receber este dom, vai diretamente para o dia 24 de julho.